Música Neste 13 de junho, dia de Santo Antônio, conhecido como o Santo Casamenteiro, devotos participaram de várias homenagens em Porto Alegre. Na igreja que leva o nome do santo, na zona leste da capital, foram celebradas missas de hora em hora desde o início da manhã. Também teve a benção da saúde e a distribuição de pãezinhos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muitos vieram apenas para agradecer. Que hoje eu estou empregada, que hoje eu estou trabalhando, que eu continuo praticando o meu cristianismo, né? E sempre eu falo de Santo Antônio. Eu vim aqui agora, eu vou levar os pãezinhos para os meus colegas de trabalho. Eu vim agradecer muito. A Franciele está comemorando a data duplamente. É que hoje é o dia do meu aniversário, dia 13 de junho, e eu vim agradecer pela minha gravidez também, né? No mercado público, homenagens ao santo também seguiram durante todo o dia. E na realidade, ele é o guardião do mercado público de Porto Alegre, né? Então, a gente sempre faz essa motivação de em louvor a Santo Antônio, em louvor ao Pai Bará, né? Para que as pessoas encontrem prosperidade, caminhos abertos, saúde e axé e força. Obrigado. 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 Obrigado.